Essa é a história de dois irmãos, Fauna e Manaká. Eles estudavam na mesma escola, quando aprenderam sobre como melhorar nossa vida na Terra e o quanto isso depende de cada um de nós e de todo mundo, contribuindo para que isso aconteça. Quando eles aprenderam sobre isso, eles tiveram uma ideia parecida, só que diferente. Sabe que para a planta crescer, só precisa mesmo crescente. Fauna teve uma ideia de construir em casa uma horta junto com seus amigos. Uma horta feita com pneu e reutilizando garrafa pet. Nessa horta, ela plantou alface, cebolinha, manjericão, couve e foi a maior felicidade para a menina quando ela viu que as sementinhas começavam a crescer, nascer e que aqueles alimentos que ela plantava com as próprias mãos, alimentava ela e a família. Incrível! E uma ideia que ainda ajudava o planeta a melhorar. Já o Manaká, irmão da Fauna, teve uma ideia de construir em casa um minhocário. E ele teve essa ideia quando ele tinha sete anos. E todo mundo da rua foi viver essa experiência de como era ter um minhocário dentro de casa. Mas o aniversário da menina Fauna estava chegando. E ela era uma menina muito conhecida por ser safeta. Gostava de subir em árvore, brincar de corre, de pega e tinha amizade e conversava com todo mundo. As crianças se reuniram junto com o Manaká, irmão da Fauna, para eles pensarem juntos um plano surpresa. Eles queriam fazer uma festa de aniversário surpresa. A Fauna não podia ficar sabendo. E todo mundo se reunia em segredo depois da aula, na hora do intervalo, sem a menina ver. E eles começaram a pensar em como fazer uma festa. Uma festa muito legal. Mas que fosse uma festa que ajudasse o planeta ao mesmo tempo, sabe? Pensando nos acordos dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Um dos amigos da Fauna teve uma ideia muito legal. Para cada um levar de casa sua própria canequinha para tomar os sucos muito gostosos que iam ter na festa. Porque assim eles não iam precisar usar copinho plástico, que faz tão mal para o planeta. Todo mundo gostou da ideia. E separaram suas canequinhas para levar na festa. Eles também tiveram uma outra ideia muito linda. Eles fizeram as decorações e enfeites da festa com florzinhas. E os recados para a menina Fauna, eles escreveram nas folhas das árvores. E a festa ficou decorada assim. Com pedacinhos de graveto, pedrinhas, conchinhas. Tudo para não usar decoração de plástico e prejudicar o meio ambiente. E agora teve uma outra ideia que essa turma teve junto. Que eu vou falar para vocês que foi incrível. Eles resolveram que além de ser uma festa surpresa, ia ser uma festa com o tema floresta, a fantasia. E as fantasias, minha gente, eram fantasias de menino boto cor-de-rosa, menina com madre florzinha, tinha fantasia de saci e até de sereia. Só que quando a Fauna chegou na festa, a fantasia e surpresa, ela não sabia dizer se eram os amigos e amigas dela ou se eram os próprios seres encantados das lendas da mata que vieram presentear ela. O que vocês acham? O que vocês acham? Gostou dessa história? Meu nome é Tayami. Piscinho piou, passarinho voltou. Piscinho piou, passarinho voltou.